A Ford está comemorando 1 milhão de Scorps vendidos no Brasil e dá um presente pra você. O super financiamento forte pro Scorps Verona Zero Km. A entrada é a partir de 25%, você tem até 45 dias pra pagar a primeira prestação e o saldo em até 42 vezes fixas e tem mais. Um bônus de 700 reais pra você abater na entrada. Na comemoração da Ford, quem ganha é você, mas porra. É por tempo limitado. É por tempo limitado.